Saco de Ossos, do Stephen King ou Bag of Bones, no original. Este era um dos livros menos conhecidos do autor, por qual eu tinha bastante curiosidade. Um dos outros era o Dreamcatcher, mas eu tinha assim, tipo, muita certeza que ia gostar este e um bocadinho a medo, porque não sabia se iria gostar. Eu achava que era um livro de mistério e de certa maneira até é, mas não estava preparada para a viagem que foi este livro e eu gostei grande parte desta viagem. A nossa personagem principal é o Mike Noonan, escritor e recentemente viúvo. Nós vamos acompanhá-lo nesse processo de viúves, logo no início do livro. E essa parte é um bocadinho dolorosa de ler, porque nós vamos ver o acidente parvo que aconteceu à sua esposa e vamos também descobrir que ela tinha um segredo que vai atormentar o Mike durante muitos tempos depois, porque lá está no segredo, ele não sabia, e vai atormentá-lo e vai até ao longo do tempo motivá-lo a fazer certas coisas e eu achei isso extremamente interessante. É uma história da perspectiva do escritor. Eu e o Stephen King têm muitas vezes os escritores nas suas histórias. Eu gostei particularmente do The Dark Half, do... qual era o outro que eu já li que tem? Que tem escritores. Eu estou a olhar bastante à procura dos livros. O Misery também tem um escritor, mas não é nesse sentido. É diferente. O Salom's Lot também tem um escritor, mas também não era este que eu queria, que eu estava a pensar. O The Shining também tem um escritor, mas não era nesse sentido. Já sei. É o do livro For Past Midnight e é o... A Janela Indiscreta. Acho que é de Janela Indiscreta que se chama. Que eu acho que é mais semelhante com a narrativa do The Dark Half e alguma desse... Para quem já leu, vai perceber mais ou menos o que eu quero dizer. Alguma dessa maneira de ser dos escritores... Ah, já sei. Da história é delícia e também. Alguma maneira de ser dos escritores também está neste escritor. Esta história é contada na primeira pessoa. Nós vamos conhecer os meandros da cabeça do Mike Nuna. A maneira como ele pensa, a maneira como ele se sente, como é que a morte da esposa o vai afetar e como é que isso vai afetar o seu trabalho. Porque ele basicamente a partir daí não vai conseguir escrever. Nunca mais vai conseguir escrever. Ou durante um espaço não consegue escrever e depois consegue escrever e depois decide não voltar a escrever. Portanto, isso é algo interessante. O que lhe valeu é que ele tinha sido um bom esquilo e tinha guardado as nozes de alguns livros que ele tinha escrito ao longo dos anos. Tinha-os guardado e foi entregando esses livros à medida que foi necessário. Portanto, eu penso que se passam, eu não me recordo se são dois ou três anos após a morte da sua esposa, ele decide finalmente ir para a casa que eles costumavam ir de férias, que se chama Sarah Loft. É uma casa ao pé de um lado, de uma comunidade pequena e perto de Castle Rock. Ah, o que eu achei muito interessante porque esta história, portanto, o Mike Noonan e a esposa viviam em Derry e passavam férias perto de Castle Rock. Quero dizer isso sim porque Derry é onde se passa Hit, Castle Rock é onde se passa o The Dead Zone, o Cujo, o The Dark Half, o The Needful Things. Portanto, é muito interessante ver estas coisas nos livros de Stephen King, que ele conseguir relacionar uma série de acontecimentos assim a vários sítios, todos muito perto uns dos outros. Por exemplo, a história do Salem's Lot e do Pet Sematary são ambas perto também destas duas localidades. E ele finalmente decide regressar a Sarah Loft, que, de certa maneira, é uma casa assombrada. E foi esta parte que eu não estava à espera de haver uma casa assombrada e desta casa ter um fantasma, que é a Sarah Loft. Sarah Loft. Sarah Loft, ele conhecia mais ou menos a história da Sarah Loft, ou pelo menos parte da história da Sarah Loft, aquilo que era comumente conhecido. Ela era uma cantora negra e que fazia parte de uma banda e cantava e compunha música. E a grande característica dela era o seu riso, daí chamar-se Sarah Loft. E obviamente que o Mike vai ser assombrado pela Sarah, por diversas e várias razões. E nós vamos, ao longo do livro, acompanhar essa assombração. E ele vai descobrir os motivos da Sarah e vai dar-lhe descanso, ponto de interrogação. Essa parte deixa o vosso critério. Eu gostei imenso da história. Gostei das reviravoltas e da história do fantasma e das motivações do fantasma. Depois, quando o Mike vai para Sarah Loft, ele vai descobrir uma mãe e uma filha. Portanto, eu não me recordo o nome da mãe, mas o que é importante é a Kyra, a minha idade de 3 anos. E ele vai criar uma relação próxima com elas e, obviamente, vai se meter em alhadas por culpa disso. É também um dos grandes motivadores da história. É uma história que não é muito... não se desenvolve de maneira rápida. Grande parte do livro, ou pelo menos, sei lá, umas 200 ou 300 páginas do livro, é o Mike a lidar com a morte da esposa, com a vida regressada à normalidade ou não. Porque a esposa era jovem, eles ambos eram jovens, ele tinha pouco mais de 40 anos e ela nem 40 anos tinha quando morreu. Portanto, depois, como há aquele segredo e depois ele suspeita que ela andava a traí-lo e depois ele quer descobrir uma série de coisas e depois mete-se o fantasma e depois mete-se a miúda pequena. Portanto, isto está aqui muitas voltas. Eu gostei imenso da história. Para quem... Eu acho que... E para mim este livro acaba por ser um livro mais de mistério. E, obviamente, com a componente do fantasma. O grande mistério está relacionado, obviamente, com o fantasma e com as motivações do fantasma. E com a assombração do fantasma. Acho que não é... Eu não conseguiria um grande livro de horror. Já está, um livro mais de mistérios do que de horror. Lê-se bem, apesar de ser... Já está, o desenvolvimento da personagem é uma das coisas mais importantes aqui no livro. Portanto, é um livro lento. É um livro um bocadinho grande. De 660 páginas, esta edição que eu tenho. Portanto, é um bocadinho grande, mas que se lê muito bem. Recomendo a quem goste mais de mistérios do que horror. E também existe uma série que eu agora vou ter que, provavelmente, procurar. Existe uma série que, novamente, é um filme para TV. Acho que está dividido em duas partes. Com o... O grande branco. Esqueci-me do nome do autor. Com o Pierce Brosnan a fazer de Mike Nuna. É uma boa coisa que eu sei sobre a série. Aliás, foi por descobrir a série que eu, depois, entretanto, fiquei com curiosidade em ler o livro. E mais, não posso dizer, sem entrar em spoilers. Portanto, por hoje, ficamos por aqui e até ao próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL